Então simbora sim, primeira música de trabalho Espero que todos gostem, deixa seu joinha hein É, a quem você quer enganar? A quem você quer irudir? Cê tá pensando que eu sou trouxa Cê tá tentando me enganar Tentou me fazer de palhaça Só que você que se ferrou Por que você não entendeu Que a dona do circo sou eu? Sou eu, 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 eu Quando você tava indo eu estava vindo Você aí pensou que tava me iludindo Nessa história toda o palhaço foi você Somente você Agora escute e venha aprenda a lição Aprenda nunca mais brincar com o coração No jogo do amor foi você que perdeu Você se ferrou Você se ferrou A dona do circo sou eu Sou eu, 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 eu Agora escute e venha aprenda a lição Agora escute e venha a lição Aprenda nunca mais brincar com o coração No jogo do amor foi você que perdeu Você se ferrou Você se ferrou Você se ferrou No jogo do amor foi você que perdeu Você se ferrou Você se ferrou Você se ferrou Você se ferrou Você se ferrou